Foi com o estádio Serrinha cheio que a partida aconteceu. Para a alegria do torcedor esmeraldino, o atacante Wellington, ainda no início do jogo, abre o placar, marcando o primeiro gol do dia. O Goiás continua dominando o jogo. Aqui, Luiz Henrique arrisca de fora da área, mas Kaique França defende. Nesse outro lance, o atacante Paulo Baia finaliza. Ele vem sozinho, perigo na área do esporte. Mas a bola não entra, passa rente ao travessão. A arbitragem já marcava impedimento. Numa reação surpreendente, Pedro Lima faz uma excelente jogada e quase empata o jogo. Ele bate rasteiro com uma perna esquerda, mas a bola não entra, passa rente à trave. Final do primeiro tempo. Com apenas uma substituição, sai Ortiz e entra Vinícius Faria no esporte. Começa o segundo tempo. Nesse lance pra lá de confuso, o marcão do Goiás marca o segundo gol do dia. Depois de alguns minutos de incerteza, o juiz analisa o lance pelo árbitro de vídeo e confirma. É gol. 2 a 0 para o Goiás. Uma vitória ainda mais distante, o esporte vai em busca do primeiro gol. O time reage. O meio campo Lucas Lima cobra falta pra fora da barreira. Tadeu consegue fazer a defesa e espalma pra escanteio. Mas na cobrança de escanteio, o atacante do esporte chuta pra fora. Sem perder a oportunidade de aproveitar 100% a partida de hoje, o lateral esquerda do Goiás, Luiz Henrique, recebe cruzamento de Diego. E cabeceia no contrapé do goleiro Kaique França e marca o terceiro gol do dia. 3 a 0 para o Goiás. No jogo de hoje, não faltou o cartão amarelo. Foram sete. Sobrou até pro Márcio Zanardi, técnico do Goiás. O esporte continua em queda na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O time saiu de líder para a sexta posição. Essa é a terceira derrota seguida. Já o Goiás conseguiu a liderança e não corre mais risco de sair do G4 nessa rodada. Feliz demais com o gol. Voltamos a vencer. É isso, dá sequência no trabalho agora. Se cansar, pensa no próximo jogo. Eu vim buscando bastante esse gol, vim fazendo bons jogos. Deus, graças a Deus. Fui premiado, minha família tá aí. E não consegui ser presente maior pra eles do que eles daqui. Estamos felizes. O grupo tá de parabéns. Então, no nosso time não tem jovem, não tem velho. Nosso time tem um time de homens, um time que tem muita qualidade, que foi formado aí pelo Lucas com muita sabedoria. E vamos trabalhar. A palavra do mundo que quer, tem o seu voto.